Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes, hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o HB20 Sedan 2018 e o Volkswagen Virtuos 2019. Por dentro e por fora carros é o meu canal no YouTube, tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em meu canal, vá nessa parte onde está escrito inscreva-se, clique e inscreva-se em meu canal para a gente estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Volkswagen Virtuos 2018 chega nas versões 1.6 MSI com o Force Line 200 TSI e o pode ser comprado nas cores Azul Night, Cinza Platino, Prata Sirius, Branco Cristal, Preto Ninja, Vermelho Tornado ou Prata Tugstênio. O Hyundai HB20 2018 Sedan chega nas versões Comfort Plus, Styler e Premium e pode ser comprado nas cores Branco Polar, Bronze Terra, Preto Onix, Cinza Platino, Prata Metal ou Prata Sand. O Virtuos 2018 chega com duas opções de motores. O 1.6 com 117 cavalos de potência com etanol e 110 com gasolina. Tem 15,8 kgfm de torque com gasolina e 16,5 com etanol. Este motor faz 8,2 km por litro na cidade com etanol e 9,5 km por litro na estrada. Enquanto que com gasolina é 11,9 km por litro na cidade e 13,8 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,8 segundos e tem uma velocidade máxima de 195 km por hora. Já o motor 200 TSI é o 1.0 com 128 cvm de potência com etanol e 116 com gasolina. Tem 20,4 kgfm de torque com etanol e 20,4 com gasolina. Este motor faz 7,8 km por litro na cidade com etanol e 10,2 na estrada. Enquanto que com gasolina é 11,2 km por litro na cidade e 14,6 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,9 segundos e tem uma velocidade máxima de 194 km por hora. O HB20 Sedan 2018 chega com 3 opções de motores. O 1.0, 1.0 turbo e o 1.6. Este motor 1.0 tem 80 cvm de potência com etanol e 75 cvm com gasolina. Tem 10,2 kgfm de torque com etanol e 9,4 com gasolina. Faz em média 8,5 km por litro com etanol na cidade e 9,4 na estrada. Enquanto que com gasolina é 11,4 km por litro na cidade e 13 km por litro na estrada. Acelera de 0 a 100 em 14,6 segundos e tem uma velocidade máxima de 162 km por hora. Já o motor 1.0 turbo tem 105 cvm de potência com etanol e 98 cvm com gasolina. Tem 15 kgfm de torque com etanol e 13,8 com gasolina. Este motor faz 8,4 km por litro na cidade com etanol e 10,5 na estrada. Enquanto que com gasolina é 11,9 km por litro na cidade e 15,2 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 11,2 segundos e tem uma velocidade máxima de 183 km por hora. O motor 1.6 tem 128 cvm de potência com etanol e 122 com gasolina. Tem 16,5 kgfm de torque com etanol e 16 com gasolina. Este motor faz 7,7 km por litro na cidade com etanol e 9,6 na estrada. Enquanto que com gasolina é 10,7 km por litro na cidade e 12,6 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,3 segundos e tem uma velocidade máxima de 190 km por hora. As medidas do Volkswagen Virtus 2018 são Comprimento 4,48 m Entreeixo 2,65 m Largura 1,96 m Altura 1,47 m Tem um tanque de combustível para 52 litros E a capacidade do porta-malas é 521 litros Vem com direção elétrica A versão com motor 1.6 Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira Rodas de 15 polegadas E transmissão manual de 5 velocidades Enquanto que a versão 200 TSI Vem com freio a disco nas 4 rodas Rodas de liga leve de 16 polegadas Transmissão automática de 6 velocidades As medidas do HB20 Sedan 2018 são Comprimento 4,23 m Entreeixo 2,50 m Largura 1,68 m Altura 1,47 m Tem um tanque de combustível para 50 litros E a capacidade do porta-malas é de 450 litros Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira Direção hidráulica Rodas de 15 polegadas O câmbio pode ser um manual de 6 marchas Ou automático de 6 marchas Os principais itens de série do Volkswagen Virtuos 2018 Versão Highline 200 TSI são Paletas de limpador do para-brisa Com design aerodinâmico Assistente partida em aclive Computador de bordo Acesso ao veículo sem uso de chave E botão de partida do motor Sistema de alarme com comandos remotos Sensor de estacionamento traseiro Controle automático de velocidade Banco do motorista com ajuste milimétrico de altura Luz de leitura dianteira e traseira Dois airbags dianteiros Dois laterais para os ocupantes dianteiros Três apoio de cabeças No banco traseiro com ajuste de altura Quatro alto-falantes Dois tweeter Antena no teto Apoio de cabeça dianteiros Ar-condicionado digital Banco traseiro com encosto rebatível e bipartido Cinto de segurança dianteiro com ajuste de altura Pretencionador e limitador de carga Cinto de segurança traseiro automático de três pontos Inclusive o central Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade Controle eletrônico de estabilidade Controle de tração Bloqueio eletrônico do diferencial Descansa braço dianteiro com porta-objetos Saída de ar traseiro e porta USB para carga Espelho retrovisor externo Electricamente ajustável com função T-DOM Faróis de neblina Faróis duplo Isofix Grade do radiador em preto brilhante Com inserto comado Iluminação do porta-luvas e porta-malas Limpador do para-brisa com temporizador Luz de condução diurna em LED Manopa do freio de mão e câmbio em couro Maçanetas das portas e espelhos de visor na cor do veículo Para sóis com espelho iluminados para motorista e passageiro Porta-luvas iluminado e refrigerado Porta-revistas nos bancos dianteiros Revestimento dos bancos em tecido Sistema de som Talk Screen Composition Church com AP Connect Suporte para celular com entrada USB para carga Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função 1 toque nos dianteiros E volante multifuncional com pedal shift Pode ser acrescentado Couro sintético R$ 800 Roda de liga leve de 17 polegadas R$ 1.200 Banco do passageiro dianteiro rebatível R$ 300 Um kit que custa R$ 3.300 Vem com sensor de estacionamento dianteiro e traseiro Porta-malas com sistema de ajuste variável de espaço Antena de veste Comando de voz Câmera traseira Detector de fadiga Espelha e tesoura interno anti-ofuscante Farol com ajuste automático Indicador de pressão de pneus Instrumento combinado digital Rede no porta-malas Sensor de chuva Sistema de navegação Sistema Infortimate Discover Media Com tela Talk Screen de 8 polegadas Bluetooth Sensor de aproximação, navegação e AP Connect Os principais itens de série do HB20 Sedan versão Premium são Grade frontal hexagonal Farol com projetor de LED Faróis de neblina dianteiro com projetor Maçanetas externas cromadas Lanternas Clip Tape Retrovisor externo na cor da calçaria Acabamento em preto fosco Nas molduras das portas e coluna B Frisos cromados nos vidros laterais Moldura cromada na tampa do porta-malas Painel de instrumento Supervision Cluster Volante e alavanca de câmbio revestida de couro Maçanetas internas cromadas acetinado Airbag duplo e laterais de tórax Freios ABS e EBD Isofix Coluna de direção calopsável Travamento automático das portas e porta-malas a 15 km por hora Destravamento automático das portas em caso de acidente Alerta sonoro de não colocação de cinto de segurança do motorista Lanterna indicadora de direção nos retrovisores Alarme perimétrico e volumétrico Com sensor de inclinação Ar-condicionado automático digital Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função um toque e antesmagamento Chave tipo canivete Travas elétricas nas portas e porta-malas com comando na chave Abertura do porta-malas pela chave canivete Retrovisor externo com rebatimento automático Sensor de estacionamento traseiro Ascendimento automático dos faróis Computador de bordo com sete funções Apoio de braço para o motorista Volante com regulagem de altura e profundidade Banco do motorista com regulagem de altura Banco traseiro rebatível Bipartido 60x40 Porta-óculos Espelho de cortesia no parasol para motorista e passageiro Com iluminação Comando interno para abertura do tanque de combustível Comando interno de abertura do porta-malas E central multimídia Bluer média com tela touchscreen de 7 polegadas Em relação aos preços são Volkswagen Virtus 1.6 MSI 2018 Com transmissão manual Sai a partir de R$ 59.990 A versão com Fortline 200 TSI com transmissão automática Sai a partir de R$ 73.490 Já a versão Highline 200 TSI automático Sai a partir de R$ 79.990 O Hyundai HB20 Versão Comfort Plus manual 1.0 Sai a partir de R$ 50.990 Já a versão Comfort Plus com Blue e média Com motor 1.0 Sai a partir de R$ 52.630 A versão Comfort Plus com Blue e média Com motor 1.0 Turbo Sai a partir de R$ 56.630 A versão Comfort Plus com Blue e média Com motor 1.6 manual Sai a partir de R$ 59.230 Já a versão Comfort Plus com Blue e média 1.6 automático Sai a partir de R$ 63.730 A versão Comfort Plus com Blue e média A versão Comfort Plus com Blue e média Com motor 1.6 Sai a partir de R$ 65.430 A versão Premium com motor 1.6 automático Sai a partir de R$ 69.990 Então é isso aí pessoal Eu quero ouvir a sua opinião A respeito deste comparativo Entre o Hyundai HB20 2018 E o Volkswagen Virtus 2019 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários O que você acha deste comparativo Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos no meu canal Para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou deste vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em meu canal Dá uma curtida aí no YouTube, ok? A gente vai estar falando sobre veículos De várias marcas e vários modelos Com muita variedade Obrigadão